e fala galera rafael do canil gamabu beleza galera galera gravando vídeo aí porque a gente tava um tempinho sem postar vídeo aí também né vídeo de hoje é do mesmo naipe dos vídeos que eu gosto como eu já falei em outros vídeos eu gosto desse tipo de vídeo aqui né cara a cara tete a tete é trazendo assuntos relevantes aí a raça pit monster assinou filia de maneira geral beleza e é isso aí bom galera hoje vou começar o vídeo falando sobre a novidade é que quem acompanha o nosso trabalho já viu nas redes sociais né mas a gente adquiriu um novo padreador aí né um futuro padreador porque se trata de um filhote mas adquirimos aí um novo macho aí que vai ser assim é a cereja do bolo que tava faltando aqui do nosso plantel beleza é o jk rugal produção lá do canil jurassic cânion tá nós adquirimos aí esse animal ele fez seis meses agora é um cachorro bem correto bem bonito bem expressivo tem fotos aí nas nossas redes sociais arroba gamabu cânion nosso instagram e gamabu cânion lá no facebook beleza galera vou mostrar aqui um pouquinho do lugar e alguns cães aqui depois a gente entra aí no vídeo propriamente dito beleza não só não repara tá galera aqui é coisa simples nossos vídeos é simples nada muito elaborado beleza aqui ó esse aqui é o moleque ó é difícil que todo mundo quer tirar uma casquinha né cara vem cá o galzinho vem cá vem cá ó o galzinho aqui ó o gal aqui legal pense no cachorro bonito galera tentar pegar ele aqui de frente melhor aqui legal aí essa aqui é a russa galera a russa aí russa nix aqui do meu outro lado aqui do meu outro lado aqui do meu outro lado tem um pessoalzinho aí que gosta de causar intriga negócio de ficar perturbando falando que filho do berzil é prognar até agnata e coisa e tal a dentição da cadeira é perfeita vou até aproveitar o embalo para mostrar para vocês ó vai ficar ruim galera que eu tô sozinho né para abrir a boca dela e segurar o telefone mas aí ó tá vendo galera cachorro não é agnata não é prognata muito correta beleza movimentação bonita só que a nix ó nix e nix a nix tem dez meses nove ou dez não me lembro ou é nove ou é dez beleza e a a russinha que tem cinco beleza então tá aí já mostrei o galzinho pra vocês mostrei um pouco os dogs aí pra pra galera que curte né ver cachorro aí coisa e tal agora vamos entrar no vídeo aí específico o vídeo de hoje é falando sobre gosto sobre produção sobre padrador falando de maneira meio geral né sem citar nomes de ninguém mas assim na a criação galera tem a questão do gosto né cada um tem seu gosto tem gente que gosta de cães mais altos tem gente que gosta de cães mais baixos né tem gente que gosta de cão mais correto tem gente que não liga para correção é mas assim em qualquer lugar do mundo o que determina o padrão de uma raça ou o melhor cão de uma raça é aquele cão que é campeão de pista campeão de conformação e aqui no brasil infelizmente nos pit monster a galera quer enfiar a goela abaixo que o que importa é o cachorro ser exagerado ser extremado e não e e o cachorro que ganha pista o cachorro que é campeão de pista não tem nada a ver não influencia em nada e coisa e tal e não é bem assim né galera em qualquer raça em qualquer lugar do mundo o norte da criação de qualquer raça é o cão que é campeão de pista o melhor exemplar é o cão que se sagrou ch campeão naquele ano ok só que nos monster aqui no brasil a galera mais cascuda que tá aí os criadores mais antigos não sei se aqueles não têm esse hábito de levar pra pista ou se é porque eu investiram muito em cães que não têm qualidade para pista são bons reprodutores porém não são animais ideais para pista eles tentam desqualificar ou desmerecer os cães que ganham pista né isso aí é uma tremenda de uma ilusão pra você tá começando agora ou pra você que quer entender um pouco mais da raça não deixa esse tipo de pensamento te afetar não porque isso daí é uma balela isso daí é uma enganação o melhor animal da raça é aquele que ganha mais pista e ponto não tem essa galera que os cachorros são estressado para parou parou as crianças brincando aí enfim continuando aqui o melhor animal eu tô vendo pra cá pra baixo da aqui onde os cachorros fica também galera tá vendo aqui é um subsolo aqui da minha casa aqui ó tá vendo tem piso bonitinho as cachorros não fica aqui porque é mais fresquinha eu tô aqui porque a luz do sol não tá favorecendo fica melhor a imagem aqui beleza aí continuando então a galera aí fica tentando incutir aí na cabeça por osmose sei lá né tentando repetir 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 até fazer você acreditar nisso aí às vezes até acaba influenciando eu e alguns outros criadores mas depois a gente volta à realidade aí né que o cão bacana é aquele cão extremado que tem a cabeça do tamanho da abóbora né e tal que não sei o que eu gosto de cães extremados também mas ele tem que ser harmônico ele pode ter 80 centímetros de crânio mas o corpo tem que acompanhar isso aí eu gosto de harmonia eu gosto de um conjunto bonito não adianta o cachorro ter um cabeção e uma traseira de rolinha não adianta ele ter um cabeção e o corpo não acompanhar eu acho que tem que ser um conjunto né assim como tem muitos monstros aí vocês sabem do que eu tô falando e vocês sabem dos cães que eu tô falando aqui eu não preciso citar nome porque vai ser antiético mas assim os cachorros de 45 centímetros de sernelha 50 quilos todo torto com a pata francesada né para quem não sabe o que é pata francesada ó o cachorro normal pisa assim eu já fiz um vídeo mostrando esse cachorro foca né cachorro normal pisa assim ó achou com a pata francesada ele faz isso ele pisa de lado assim ok fora a pata francesada tem aqueles cachorro que tem a perna muito arqueada o cotovelo fora da angulação certa o normal é assim beleza normal é assim aí esses cães têm a pata assim ó faz uma curva sabe e pisam assim ó isso aqui beleza deu pra explicar mais ou menos cachorros com a dente são horrorosa com a boca ruim faltando dente agnata que é quando a parte de baixo é menor do que a parte de cima ou prognata ou na parte de cima é maior do que perdão ao contrário agnata quando a parte de baixo ela é muito menor do que a parte de cima e prognata quando a parte de cima é muito maior do que a parte de baixo beleza não sei se eu confundi também se eu confundi eu é um é outro é mais ou menos isso aí beleza então galera aí eu te pergunto uma coisa é você ter gosto né como eu disse tem gente que gosta de cães mais baixos outros de mais bar de mais altos outra coisa é você fazer uma seleção ou basear a sua criação é sem parâmetro nenhum somente visando monstruosidade ou extremismo exagero muita cabeça muito tudo sem qualidade de saúde sem qualidade harmônica a linha de dor ó por exemplo a última pista que o dom ganhou tinha um grande na pista não vou falar né mas vocês sabem o cachorro era tão obeso que a linha de dorso a linha de dorso normalmente vem assim nela começa aqui no pescoço vem assim faz assim ficar reta assim ó o cão era tão obeso que a linha de dorso do cachorro fazer assim ó um o cachorro faz um assim na linha de dorso porque é um cachorro obeso correto aí o cara fica se gabana não mas tem 50 quilos 50 quilos mas se você for botar no peso ideal tem 38 35 porque o cachorro está extremamente gordo entendeu isso não é saudável por isso que tem muito monstro tendo ataque cardíaco jovem também sedentarismo porque o cachorro fica na bairro o dia inteiro e nego entuba comida para o cachorro parecer maior ou para ficar mais pesado então junta o sobrepeso com sedentarismo um infarto o cachorro morre mais cedo cinco seis anos tá importando beleza aí tá aí continuando aqui meu vídeo o foco da minha criação galera como eu falei são cães de pista cães corretos que une beleza a estrutura que é aquela musculatura bonita desenhada mas saúde galera que é muito importante por isso que eu fiz a cruz a f1 aqui eu queria aumentar a serneira dos cães e dá um refresco no sangue aumentar a qualidade genética né do meu plantel né para não ficar fazendo muitas cruzes endogâmicas sabe de fechamento de sangue então foi por isso que eu fiz a cruz a f1 aí beleza então vamos lá aí você pode estar se perguntando a rafael mas aí cada um faz o seu sim cada um faz o seu galera mas esse tipo de seleção sem critério ela é perigosa porque esse tipo é por isso que os monstres estão tão bagunçado você não consegue ter um padrão então existe padrão tanto na bbr quanto na ibc tá lá não é seguido por quê porque esses criadores tentam enaltecer isso o extremismo ninguém visa o que tá lá dentro do padrão beleza mas eu gosto de um cão fora de padrão sem problemas mas o cão tem que ser harmônico entendeu enfim galera agora vamos aos fatos é qual o canil só aqui no brasil que a gente tem essa visão de pit monster eu eu não acho que pit monster e american bully xl sejam a mesma coisa tá galera eu tenho uma visão bem bem fixa sobre isso porém porém lá fora lá na gringa nos estados unidos os pit monster que são vistos como american bully beleza partindo desse princípio qual é o canil mais famoso do mundo qual é o canil que mais fez sucesso no mundo inteiro não vou nem dizer o mais famoso os dois mais famosos os dois canis ao meu ver ao meu ver falando de maneira ampla o canil mais que que mais teve sucesso e mais famoso no mundo é o bossy canil se você gosta de pit monster você já viu algum cão desse canil ou conhece o canil beleza qual é o padrão desses cães galera são cães um exemplo extremadão com a cabeça gigante são não são galera são cães corretos com afeição mais delicada normalmente coloridos beleza são cães vistosos cães saudáveis cães harmônicos e ao canil que mais fez sucesso do mundo no mundo né todo mundo saliva quando vê cães do bosque galera isso daí quem falar que não é hipócrita mentiroso beleza você pode querer aquilo ali e juntar com alguma coisa que a gente tem aqui no brasil pô é sempre válido todo animal pode evoluir mas assim é o canil de maior sucesso no mundo e ele não fica fazendo esses cachorros tudo deformado tudo exagerado com a pala de cabeça desse tamanho horroroso entendeu vamos lá o outro canil que eu vejo que faz muito sucesso é o xxl designer pitbull são cães harmônicos da mesma maneira ainda acho que são mais leves do que o do boss canil o boss canil ainda tem cães um pouco mais pesados do xxl são cães mais naquela pegada a pbt né não são a pbt mas naquela pegada mais enxugada depois o canil que mais fez sucesso é o canil lá do 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 meu deus como é que chama o do trantuan lá esqueci o nome dele pra mim são os três canis que mais fizeram sucesso o único que tem essa característica de cães mais extremados é o canil do trantuan lá onde tem os viet sharks que a gente chama aqui no brasil de red lion beleza só que se você olhar o trabalho do trantuan se você olhar os viet sharks que ele produz hoje são cachorros extremados com uma pala de cabeça desse tamanho mas o corpo o corpo dos cães eles acompanham isso são cães mais harmônicos no passado cães de alguns anos atrás não eram tão legais mas hoje a seleção lá está bem melhor galera eu até curto o trabalho dele hoje acho bacana não é minha pegada de cão não é o que eu gosto mas eu pô são muito bacanas os cães eu tiro meu chapéu beleza mas assim o marketing a visibilidade o boss canil engole pô fácil em questão que eu digo assim de reconhecimento de qualidade no trabalho o trabalho do trantuan eu penso assim a cada um exemplo né eu não tô falando de qualidade dos cães especificamente porque aí é questão de gosto tô falando de comercialmente falando beleza a cada a cada 100 cães que o trantuan vende ou é conhecido aí no mundo o boss canil vende 5 mil exemplo né cara tô dando um exemplo de número se você botar um viat shark e um cachorro do boss canil e mostrar pra uma pessoa que não tem não é criador não tem conhecimento da raça você pergunta qual cão é mais bonito ou qual cão você acha que é da raça pitbull é certamente a pessoa vai falar que é o cão do boss canil entende claro que aí são pessoas leigas e tal que não tem conhecimento mas eu só tô mostrando um ponto de vista pra vocês tá galera não é comparando um cão com o outro porque como eu falei isso daí é questão de gosto né tem gente que vai preferir os viat sharks ok mas assim em termos de sucesso o boss canil é o canil mais famoso do mundo sem dúvida alguma sem concorrência beleza então é por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra falar pra você que os criadores aí que ficam tentando enfiar na tua cabeça que o bacana é cachorro deformado é cachorro extremado cachorro com nanismo né aqueles cachorros que tem as perninhas desse tamanho parece um um porco parece um java porco correndo né esses cães aí galera são cães doentes são cães problemáticos beleza e o reflexo é isso aí que eu tô mostrando pra vocês o que a gente busca aqui é isso cachorro correto cachorro harmônico cachorro bonito cachorro saudável tá bom esse aí foi o vídeo de hoje aí foi só pra trazer um conteúdo pra vocês aí beleza e tamo junto galera vou mostrar mais um pouquinho dos cães né porque a galera me cobra muito isso o galzinho vem cá vem cá aparecendo o vídeo filho vem cá vem cá o galzinho o galzinho tá de má vontade queria mostrar ele né que ele é o membro novo da matilha vou mostrar um pouquinho o monstro o monstro tá deitado aqui ó o galzinho tá vindo vamos ver se ele vem vem o galzinho legal vem cá papai vem cá aí gagal ó o gagal aí galera ó o gagal aí galera ei gagal ei gagal ei gagal aqui galera ó pense num cachorro bonito galera bicho é bonito demais da conta beleza tá aí o gal mostrar um pouquinho ó a nossa escolha aqui do nosso projeto F1 olha ela aqui ó e aí menina tá vendo ela aí galera é a Vogue Vogue olha aqui papai aí olha lá tá com 84 dias galera linda né aí tá ali a Rela ó a mamãe dela cadela do nosso projeto F1 enorme galera engole muito macho aí de pit monster beleza e aqui tá aqui mais um pouco da matilha ó alguns cães aqui eu não tô conseguindo ver direito mas tá aí ó ó a Lisa tá grávida do Berzila cadê a Lisa o gagalzinho entrou na frente e é isso aí galera valeu quem puder aí segue a gente no Instagram arroba gamabulcaniel.com ô tô maluco arroba gamabulcaniel no Facebook gamabulcaniel nosso grupo lá beleza informações aí sobre filhotes eu vou deixar meu celular aqui na descrição se você quiser 2.500 reais o macho 3.000 reais a fêmea dessa ninhada F1 entre o Dom e a Rela se você comprar um macho dessa ninhada e ele ficar com menos de 50 quilos eu devolvo o dinheiro pra você e os cães tem a dentição perfeita tem a boca melhor do que 90% dos monsters aí ok são cães saudáveis tá bom então fica aí meu recado pra você se você tiver interesse toma à disposição valeu galera forte abraço aí